Todos os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. E aí? Nem vem. Eu te conheço, moço. Tu não vai roubar minha lobinha. Ô portal, a cama tava bem ali. Maninha, acorda. Quem é tu? Tu bateu a cabeça, pirralha. Na verdade, eu bati sim. Só se arruma. Vamos trocar de roupa então, né? Que roupa eu vou? Tô pronta. Tô pronta. Que fofura. Pera, são quatro? Vamos pra escola. Sayunara. Ah, por que eu virei um rato? Você não pode aparecer na história, anta. Ah tá, eu vou cair. Onde é que eu tô? Eu te apresento a mina mais gata da escola. Uma pena que ela não me quer. O que você quer, Blue? Hoje a gente vai passar o dia todo com a nossa bebezinha. Ah, que bebezinha? Essa aqui tá em cima da minha cabeça. Mas não tem ninguém aí. Filha de uma mãe. Fugiu. Eu vou te ajudar a conquistar ela. Onde será que o meu bebê tá? Nemi! Oi, menino que eu não conheço. Qual é o nome de vocês? Guilherme. Haru. Dá um minuto, Guilherme. Por que você me trouxe até aqui? Uou, eu tenho namorada. Meu namorado é tão burro. Sou eu, a Amy. Ai, por que comigo? E eles estão vindo. Cara, não precisa fingir que não viu a gente se abraçando. Eu e a Amy somos namorados faz tempo. É que a gente não é desse universo. Apareceu um portal na nossa dimensão real e nos trouxe para esse universo. Então quer dizer que você não é a Amy dessa dimensão? Não. Uma hora depois... Ai, que bom que ela não é a Amy de verdade. Bom, pessoal. Por hoje estão liberados. Eu vou lá pra casa. Você quer vir? Não, cara. Eu tenho que acordar a Amy. Tá bom, então. Falou. O seu irmão preferido chegou. Quem é esse aí? Eu sou o namorado dela. Aí. Ai, 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 ai. Ai, ai. Me mordeu e foi embora de novo. Oxe. Você vai pra minha casa. Mais tarde. Amy, venha almoçar. Já estamos indo. Ela trouxe o namorado dela pra cá. Vamos. Vamos. Olha ele. Um tempo depois... Amy, atende a porta aqui. Eu já tô indo. Mas vocês estão aqui na sala. Eu vou acabar com você. Você não ouça encostar um dedo dela. Vai aonde? Sair com o Haru. Que horas vai voltar? Boa pergunta. Vamos? Vamos. Aonde é que tu tá me levando? Não sei. O Guilherme nos chamou para uma festa. Aí. Alguém viu meu ser... De onde vem tanta burrice? É a Amy. Dá pra baixar a música? Obrigada. Eu não sei se eu quero ficar nessa festa. Eu também não quero ficar aqui. Pra onde você vai, Amy? Pra casa. Eu vou também. E aí, família? Cheguei. Ué. Sabe, quando eu cheguei aqui, eu pensei que você era chata, mimada, idiota, etc. Mas até que você é bem legal. Amy, acorda. A gente vai... Misericórdia. Vai valer a pena, eu acho. Quem foi? Disfarça. Foi tu, né, Yamada? Pega ele. Um minuto depois. Não falo mais com vocês. E aí, Amy? Mas já? O que é isso? Amy explica que veio de outra dimensão. E que o portal veio levar ela e o seu namorado de volta. Tchau, gente. Foi muito bom conhecer vocês. Eita. Na dimensão da Amy. Voltei. Oxi, você saiu. O que você tá fazendo na minha casa? Foi. Aê, Helena. Ô, mãe, olha a Helena aqui. Começou. Na outra dimensão. Como que ela pode ter sumido assim do nada? Não sei, cara. Vamos atrás dela. Não deu pra escutar direito. Vamos atrás dela. Como? Eu sei lá, mas eu não vou ficar sem aquela gnome. Eu sei quem pode ajudar. Quem? O Fuyuki. Meu irmão, ele é um dos melhores cientistas do mundo. Mas ele mora em outro país. E ele vai vir pra cá daqui quatro dias. Quatro dias depois. Cheguei. Maninho. Tampinha, que saudade. Eu preciso da sua ajuda. Pra quê? Me segue. Oi, amor. É o quê? Oi, Fuyuki. Tudo bem com você? Lia. Lia. Fala. Por que seu irmão é ruim e você tem um cabelo azul? Porque ela quis pintar o cabelo, ué. Ah, tá. Enfim, pra que você precisa da minha ajuda? Lia explica todo o plano para Fuyuki. E aí, você consegue? Vou tentar. Quanto tempo, mais ou menos? Mais ou menos umas duas semanas. Mas eu não tenho certeza. Uma semana depois. Eu consegui. Finalmente consegui. Fala, Fuyuki. Eu consegui. Depois de tantas explosões, finalmente consegui. Sério? Sim. Venham aqui, rápido. Ok, tchau. Gente, vamos pra casa da Lia. Na casa do Fuyuki e Lia. Já falei que é o outro. Esse não. Tu quer causar outra explosão? Chegamos. Então, que estão com pressa, podem entrar. Mas é seguro? Claro que sim. Bom, vocês podem voltar como antena ou asas, mas tirando isso, tá tranquilo. É, o quê? Relaxa, eu tô brincando. Eu acho. Bom mesmo. Partiu a outra dimensão. A sua galinha. Vem me visitar, pestinha. Tchau. Te amo, maninho. Onde estamos? Sei, Luffy. Aquela ali não é a Amy? É ela sim. Amy! Haryu! João, Madá, Noel, o que vocês estão fazendo aqui? Viemos te buscar. Mas eu moro aqui com o Haru e meus filhos. E seu irmão, sua cunha e sobrinhos. É. Você tem irmão? Sim. Manuel. Fala. Cala a boca. Mas a gente precisa de você, senão a nossa vida não faz sentido. Dramático. Então se você não vai, eu também não vou. Você ainda vai ter que me aturar por muito tempo. Eu também. Eu também. E eu? À noite. Chegamos. Mat, o que você tá fazendo aqui de novo? Vim comer, Oxi. Mas é a Noemi. Tá no... Tá na creche do Levi, tia. Obrigada, T. Mas enfim. João e amada Vitor e Manuel. Esse é meu irmão biológico. Oxi. O portal. Ah, tá bom. Tchau, gente. Depois a gente conversa pra se conhecer melhor. Eu tenho que assistir as minhas novelas. Enquanto isso, na dimensão de Ana e Adrian. Fome, 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 fome. O último cupcake. Ah. E o que tá fazendo aqui? Eu ia perguntar a mesma coisa. E eu vou comer o cupcake. Eu que vou comer o último cupcake. Eu cheguei primeiro, né? Mas eu fiz os cupcakes. Mas eu que mais gostou. Eu não entendi como você conseguiu fazer ele tão gostoso. Aqui é Masterchef. Mas você era horrível. Metade da cozinha deu ruim. Cupcake. Três, dois, um. Gol. Pra que agredir? Doeu muito, tá? Passa o cupcake. Tá, toma. É meu. Solta, Ana Júlia. Espera, vamos fazer um acordo. Acordo? Sim. Então, qual é o acordo? Eu fico com o cupcake. E? E o que? Você fica com o cupcake e é só? Ah. E quer... Ah, já sei. Eu fico com o cupcake e eu não te quebro no meio. Isso tá mais pra ameaça, hein? Ah, é isso mesmo. Eu tenho uma ideia melhor. Qual? Eu fico com o cupcake e não faço você em pedaços. Isso é uma ameaça. Você começou. Tive uma ideia. Vamos fazer isso. Tá, pode ser. Aqui tá o meu contrato. Aqui está o meu. Certo, vamos começar. Onde você pegou esse óculos? Nas suas coisas. O quê? Tá bom, vamos começar logo. Tá, vamos acabar logo com isso. Eu começo. Eu fico com o cupcake e eu faço um bolo pra você. Tá, Lelé? Lembra a última vez que você tentou fazer um bolo? Tá, agora o meu. Depois fala de mim sobre o óculos. Eu fico com o cupcake e faço um sanduíche pra você. Sanduíche? Eu acho que... Não. Eu quero cupcake. Se você não quer o bolo, é um problema seu. Assina logo. Não! Assina você! Chega! O que tá acontecendo? Ele quer comer o meu cupcake. Eu que fiz. É meu. Tá bom, chega. Eu sei como resolver isso. Como? Lelé, pega o cupcake. Ah, tá. Vai logo. Ai, não bate não. Bora com isso. Ai, para. Não, toma essa. Cupcake é meu. Hayato, agora sai da mesa. Bom, garoto. Você afasta do cupcake? Hayato comeu o cupcake? Ah, tudo aquilo. O acordo. Pra nada. É nisso do que dá, fazer um acordo com você. Rapositas do meu coração, que personagem aparece agora? Responde aí nos comentários pra eu saber se vocês acertaram. Vou dar muitos corações para vocês. Beijinhos da Ana e tchauzinho. Acabou! Aproveite se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Aqui! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma